E aí, galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jax com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, trazendo mais um vídeo aí de Clash Royale, tá bom? Vamos estar abrindo aqui o baúzinho aqui, depois o baú do Clash Royale, tá? Mais um evento finalizado aí, mais um final de semana. E vamos ver se a gente ganha alguma coisa legal, tá bom? Faz um tempinho que eu não mostro nenhum vídeo aí. Tá? Então vamos lá. Só doar as cartas aqui. Teve algumas baixas, tá bom? Que aquelas pessoas que não cumprem a meta semanal, acabam sendo rebaixadas. Tá bom? Isso não foi o meu caso. Porque cumpri a meta ali, do baú, tá bom? Aqui quem tá lá em cima, né? E aqui as metas do baú. Eu tô embaixo. É que as metas do baú, eu fico em quinto aí, já tá bom. Tá? O Madrum me passou. Mas beleza. Bom, vamos ao que interessa. Vamos abrir aí o baú. Lembrando que hoje vem uma carta lendária. A carta lendária é nossa. Hoje vem. Pensamento positivo aí. E... Ah, não veio. Mas tá bom aí. Ganhamos dois balões. É uma carta muito boa. Uma carta que eu uso muito no meu deck. Tá bom? Queria perguntar aí pros nossos inscritos aí o que vocês estão achando do meu deck. Tá? O meu deck consiste... É... Exército Esqueleto, Balão, Espelho, Fúria, Gigante, Bruxa. Aqui é Cavaleiro, né? Se não me engano. Príncipe das Trevas. Desculpa. E a Bandida. Tá bom? Mas eu tenho outras cartas lendárias aqui, só que eu não consigo colocar no meu deck ainda. Que é a Princesa e o Mago Elétrico. Tá bom? Pra não ficar só... Não tá jogando uma batalha aqui. Pra vocês verem como é que tá o meu deck. Meu, meu deck tá praticamente fulminante, meu. É difícil eu perder. Minha Bandida tá no nível 2. Então assim eu tô apelando bastante. O que eu faço é escolher um lado e detonar o cara. Tá? Então escolho um lado aí, espero carregar e já... Já vou que vou já. Já vou já descrimindo já. Vai atacadinho de um lado. Beleza. Pra mim, normal. O meu negócio é vencer. Então, o que eu faço ali, ó. É atacar só um lado, só. Só um lado. Mandar ver. Ó, eu não vou nem defender pra vocês verem. Tá vendo? Nem defendi nada. Tá? Então assim... Esse é o meu deck. Talvez eu tenha pego um cara fraco, mas... É... É assim. Escolho um lado e já era. E... Venço. Beleza? Vamos tentar mais uma aí. Tentar mais uma batalha aqui. Vamos ver se a gente ganha de novo. Tá bom? Mesmo esquema. Escolhe um lado e manda ver. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz. Vocês podem ver que eu baixei um pouco por causa dos meus troféus. Como a gente fez o... O baú ali. Então... Eu pedi algumas, tá? Aí a gente não fica... Lá em cima, ó. Então... Aqui, no caso, como o cara já começou atacando. Escolhe um lado para a defesa. Que vai ser o lado que a gente vai atacar. Tá? Então esse lado que a gente vai atacar. Então agora... Manda a fúria ali. E... Vamos atacar. Também tem o nosso combo de balão. Tá bom? Então assim, é... É um combo poderoso. Vou fazer o que? Vou jogar a fúria... Ah, não. Vou jogar o balão. E eu mando o espelho do balão. Também é muito bom. O espelho do balão ali, ó. Ele só tá mandando no chão. Então assim, eu vou só dar uma defesa aqui. Com o exército de esqueleto. Só pra... Brincar, né? Vamos ver nele que a gente tá... Praticamente na frente. Né? Mais um ataque nosso aí, já vai. Eu costumo carregar, né? Eu carrego e já vou... Atacando direto. Jogar o balão ali. Já que a gente tem o balão. Jogar a fúria também. Essa partida tá praticamente linda. Ali, ó. O balão vai fazer o trabalho sozinho. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Tá bom? Hoje não ganhamos nenhuma lembara. Mas tá dando pra brincar aí. Tá bom? Você que é inscrito no nosso canal aí, se caso quiser entrar no nosso clã. Esse é o nosso clã. Provavelmente tem bastante vaga aí. Tá vendo? Como vocês podem ver, 14 vagas. Tem um pessoal aqui que joga muito. Agradecer aí a todo mundo desse clã que tem nos ajudado. Falou. Fui, galera.